Fala galera bem-vindo do canal com mais um Fórmula 1 Grand Prix Eu tô aqui ó, tamo aqui Final da Da Hungria Do Do Grand Prix Do Grande Prêmio da Hungria Nós temos aqui duas opções Um desafio de ultrapassagem Com a Com a Renault de 2016 Ou Uma corrida contra o tempo Na McLaren de 1988 A MP44 É durado próximo fim de semana É claro que Podia fazer os dois Os dois desafios Ia ser legal Vamos aqui, pós-reunião Não tem muito pra fazer a reunião Dessa semana Se pilotou bem, parabéns pelo pod Não deixe de subir na cabeça Nós queremos continuar aproveitando esse impulso daqui pra frente Evento exclusivo Tem que escolher os eventos exclusivos Para que possa Tá Isso aqui a gente já sabe Eu vou Cara, eu vou Ele pede pra substituir a caixa Cada caixa tem que ser Dura seis corridas A gente pode usar ela Em outros eventos Qualquer coisa Ele fica lá Pra ser utilizado Mas Ou se precisar usar Voltar pra usar Em algum outro evento Em alguma outra corrida Estamos aqui na Calmaria Antes da tempestade Esperando estes carros clássicos Ganharem vida No evento histórico Pra convidados de hoje É muito bom poder estar aqui Sejam bem-vindos também Todos vocês em casa Peguem uma bebida E ajeitem Enquanto os competidores Fazem os últimos preparativos Vamos lá Então Corrida contra o tempo O objetivo é ultrapassar E terminar a corrida Em menos de cinco minutos Contra o relógio Termina Termina o número exigido De volta Antes que acabe Eu tenho cinco minutos Para fazer três voltas Com o McLaren de 1978 Circuito do México Vamos lá Vamos lá Sete posições? Ah, segundo que eu já vim, já. Ah, não, não. Eu não lembro, não, ainda não corri no México, não. Olha, cara, isso aqui dá saudade aí. Sra. McLaren me traz umas lembranças aí, bem... E aí... E aí... E aí... E aí... Música Mas a gente está fazendo essa curva errada desse jeito assim eu não chego no nosso primeiro lugar de jeito nenhum Música O último trecho são 7 segundos de diferença para o de cima e 5 segundos para o de baixo. Estou na minha frente. Estou na minha frente. Obrigado. Estou na minha frente. 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 Estou em terceiro lugar. Estou na minha frente. 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 Estou na minha frente.